Fala galera do canal segue o jogo, o negócio é o seguinte, mano Vai dar Croácia Vai dar Brasil, porque aqui é brasileiro São os brasileiros A Croácia é vice-campeão A Croácia é vice-campeã A Croácia é vice-campeã Vai dar Croácia hoje Eu tenho certeza Ô O que é meu parceiro? Vai ficar chutando bola, mano? Ô, foca aqui, parceiro Foca aqui, ó Ô, Juvena Esse cara tá desfocado Esse cara tá desfocado Sem foco total, cara Não, mano Ô, eu tô torcendo pro Brasil Como é que vai ser o confronto aqui? Aí, galera, deixa nos comentários aí Quem vai ganhar? Dois, né? Croácia? Brasil? Já é decidido, já é o dois contra dois, né? É, é Não é? Eu quero tic tac Não é, produção? Tá, nós quer tic tac Escolhe um aí, seu Ruiz Não é, produção? É, produção É, produção Tá vendo aí? Tá vendo legal Nós quer tiro livre Fechou, então Quer tiro livre? Tic tac, tiro livre E por final, dois contra dois Beleza É isso Vai lá, Croácia Deixa os comentários Vai dar Brasil Vamos lá Bolivão Bolívia No cantinho Baixo O homem tá aquecendo Calma, gente O homem tá aquecendo Vamos lá Três oportunidades Tocou PP Bolívia Chegou Pra fora Galera, quem que vocês acham que vai ganhar aí, ó Croácia? Brasil? Ó, nossa, cara Quase Quase Três chances Quem vai ganhar? Croácia? Brasil? Ó Juvena Que isso, Juvena? Põe força nisso daí, irmão Vamos lá A Ladinha A Ladinha ajeitou Pra Juvena Nossa, cara Que isso, velho O cara zoou ele Pode xingar ele Pode xingar lá Pode xingar Pô, rapaz Você tá vendo aí, ó Seu Rui Seu pé de rato Seu pé de rato É isso daí É Brasil, pai Brasil Vamos lá A Ladinha ajeitou Pra Juvena Não foi Mas foi no gol 10 gols do homem Então, ó Olha lá PP Representando Pra fora Calma, Juvena Calma, cara Mais uma oportunidade Esse 10 aí Deu Bolívia ajeitou Para a PP Nossa Cara Calma Calma Isso aqui tô eu, tá Esse 10 aí O goleiro nem foi, cara O cara tá ali tretando Bolívia ajeitou Para a PP Empatado, empatado, empatado Empatado Não vai saber nem rolar Não vai saber nem rolar Vamos lá, Alamito Não vai saber nem rolar Dependendo de Juvena Ele tá entrando atualmente, tá Não vai saber nem rolar Vamos lá Ajeitou Alamito Para chegar Muito ruim Que eu gosto, tá Caraca, velho Esse cara tá ali Pondo pressão Ajeitou Alamito Chegou Para fora Para fora Galera Tá empatado Está empatado Beijou Igual o Neymar Vamos lá Tocou O Veno ajeitou Alamito Chegou Não Não, não, não Esse cara tá de confio Eu não toco na caixa E o cara pensa Aí o cara manda no meio do gol O cara deixa Aqui é o Brasil Que croata que é O cara tá falando do besteiro Não, não Não vai ter força Não vai nem chegar O cara tá aqui zoando Não vai chegar Agora Vamos lá Juvena Produção Produção Não, troca o Ô louco Meu Ô produção Cadê a produção Ô louco Meu Que que é isso Cara Não, pode reclamar com o presidente Que que é isso Cara Eu vou ligar pro presidente Tem que ligar pro presidente Mesmo Nossa Que horrível 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 Nossa Ô meu Brasil Não merece isso O meu Brasil Não merece isso Não merece A Croácia Não merece isso Não Meu Brasil Não merece Pelo amor de Deus Que contou Aí eu vou mandar um Vamos lá então Agora é Modric Bolivinha representando Croácia Vamos lá Bolivinha Chutou Na mão do goleiro Cara Tá treinando goleiro Ô Contou força Ô mete força Nus aí Bolívia Ô Que é isso Cara Boa Mas Foi pra fora do gol Brasil tá na frente Galera Brasil tá na frente Vai continuar na frente Brasil tá na frente Dois pontos Croácia Tá com um só Vamos lá Aladim Segundo chute Aladim Aladim O que você acha Ninho daí O que você acha Pai Que frango Que frango Goleiro Que foi isso Daí Cara Vamos lá Alamito Concentrado Goleiro Que que é isso Meu Falta de fair play Isso daí Galera Vamos lá Alamito Preparou O que que é isso Caraca Vamos ver Olha isso Olha isso Chutou É goleiro Mão de alface Olha isso Olha aquilo ali Cara Falta de qualidade 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 Os senhores são inúteis cara, ainda tem um goleiro desse Confronto final Vamos lá, vamos ver A bola ficou com o modo que... Aladim, Aladim, Aladim Alamito, caraca Sexta-feira vai ser assim, cara Caraca, é ele mesmo Vamos lá, olha, goleirão, chuta pra cima Terminou com o Brasil, Brasil Olha lá Os caras estão ali pressionando o Juvena Juvena com a bola, olha o Juvena Olha ali, cara, que jogo Que jogo, cara Olha que jogo isso Olha que jogo Cruzou Que orelha de pato que o senhor tem, cara Que orelha de pato que o senhor tem Horrível Horrível, seu orelha de pato Vamos lá A bola Falta, mão, mão Falta ali, Aladim Vai cobrar a falta Aladim Aladim Errou Aladim Vamos ver Tocou Juvena Juvena tocou errado Perna de rato Modric Onde é, Juvena? Cruza aqui, pô Isso, garoto Vamos lá, Pepe Olha lá Olha lá Não sai A bola com o Modric Pepe representando ali Vamos, Pepe 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 Uh, pegou o goleiro Camisa 10 Camisa 10 Aí, volta Oh 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 Parou aqui, ó Não, só pra passar a falta Bateu já Vê Bolívia 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 Puxou, Bolívia Nada, pessoal Nada Nem relei Foi nada Vai dar 12 Vamos lá Soltou o goleiro a bola Pessoal, a bola nas costas Foi nada Jogo lance normal Lance normal Lance normal Lance normal Para ele, Bolívia Ficou com o pé no pé do goleiro A bola terminou ali Aladim 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 tentou Mas não foi de letra Aladim Continuou com a posse de bola Brasil Aladim Cortou Cortou Toca Aladim Toca Aladim Gol Aço Que isso, cara Último lance agora Vamos ver Croácia Pepe Tocou Bolívia 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 com a posse de bola Bolívia Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai chutar pro gol Se ele vai tocar Vamos ver Tá ali sambando pra lá e pra cá Quase perdeu a bola pra Juveno Foi nada Jogo tranquilo Normal Jogo tranquilo Normal Vitória do Brasil Vitória do Brasil O Brasil vai ganhar o EX Não vai ser difícil Vamos pra cima É isso aí, galera Tamo junto É nóis Goleira brasileira Tchau